Olá amigos, tudo bem? Que prazer poder falar com vocês mais uma vez. Na verdade, vocês que me seguem já há muitos anos, ou então de certo tempo pra cá, meu alô a todos vocês, um destaque também para os novos inscritos. Eu convido a todos para visitar a página do YouTube da minha esposa, a Missy Nazária, ela na verdade lançou uma linda música, está com um novo canal no YouTube. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, o link está aqui abaixo, e fica aqui a minha eterna gratidão, a minha atenção, e o meu desejo que Deus te abençoe por muitos e muitos anos. Receba o meu sincero abraço. Tchau.